Novo técnico chegando no esporte para a sequência da Série B, no vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre a demissão do Mariano Sosso, outros três nomes já procurados neste momento pela diretoria rubro-negra, da mesma forma qual é o perfil pretendido para a sequência do ano e as opções livres do mercado da bola. A minha opinião também sobre cada um dos cenários, o Guto Ferreira também comentou sobre essa possibilidade de retorno à Ilha do Retiro, bora bater um papo a respeito desse assunto. Só de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir a playlist do esporte na tela final e fazer a sua aposta na Esportiva VIP a partir de um real via pic sem burocracia, o link que você encontra no primeiro comentário, vê que sabe. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa saída do técnico argentino Mariano Sosso do esporte que acaba assim, digamos, dividindo a torcida. Eu como um torcedor, digamos, mais neutro, né, para opinar aqui para vocês em nosso vídeo, eu entendo a diretoria do esporte. Nesse momento preocupado, um esporte que entra dentro do G4, na rodada seguinte acaba saindo, não é aquele mesmo leão do começo da Série B, né, se a gente pegar em termos de rendimento técnico, o esporte desde o jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil já está pior, né, são vitórias mais magras, como por exemplo contra o Baissandu, contra o Guarani, jogos que perfeitamente o esporte poderia nem sequer ter vencido, né, e os outros empates também dentro de casa, a derrota para o Novo Horizontino, a vitória magra contra o Mirasol, e um time que sofreu muito no último jogo contra a Chapecoense, pediu para, implorou, né, para levar o gol de empate no finalzinho, algo que acabou acontecendo, mas eu gosto da ideia, tá, acho que o Mariano Sosso, ele era um técnico para o esporte pensar, trabalhar por muitas temporadas, eu penso que a diretoria poderia ter esperado um pouquinho mais, talvez essa sequência aí dentro de casa com o Mariano Sosso, né, para ver se engatava uma, duas, três vitórias consecutivas, e pensar em um acesso um pouco mais tranquilo, entendo o momento de preocupação, mas também fico do lado daquele torcedor que pensa o seguinte, que enxergava no Mariano Sosso um técnico para o longo prazo, para duas, três, quatro temporadas, desenvolvendo um trabalho na Ilha do Retiro, infelizmente aqui no futebol brasileiro, isso quase nunca acontece. Segundo informações do Globo Esporte, o preferido desse momento é o técnico Daniel Paulista, que de fato vem fazendo um bom trabalho no CRB. 42 anos de idade, já teve uma passagem pelo esporte, aliás, duas, né, ele começa ali em 2015, teve até bons momentos, meados de 2017, e retorna também em 2020, naquela temporada, foram 17 jogos com 6 vitórias. Treinador que também tem passagens pelo Guarani, confiança, bom esporte, e está no CRB desde a temporada de 2022, algo raro, né, ele acabou saindo no ano passado, voltou, 30 jogos, 15 vitórias, e até aqui na Série B, vem fazendo uma boa campanha de recuperação. O CRB, que por exemplo, está nas oitavas de finais da Copa do Brasil, ali no meio de tabela, né, até se vencer, por exemplo, os próximos jogos, pode beliscar um G4, e na Copa do Noreste, infelizmente, perdeu no finalzinho, enfim, nos pênaltis, né, para o Fortaleza, eu estava torcendo para o CRB naquele confronto. Pode deixar a sua opinião, acho o Daniel Paulista um nome interessante, mas nesse momento não é fácil tirar ele do CRB, já que ele tem contrato até o final do ano. O outro nome também especulado é do Guto Ferreira, o Guto que tem 58 anos de idade, e segundo informações do jornalista Tarsis Michael, ele afirmou para, o Guto Ferreira conversou com o jornalista, e afirmou que não foi procurado nesse momento, mas que seria, abre aspas, uma baita oportunidade, fecha aspas, foi o recado do Guto Ferreira aí também para o esporte, ele que já treinou o Leão na temporada de 2019, conseguiu acesso naquele ano, e foi demitido no comecinho de 2020. Os últimos trabalhos do Guto Ferreira não são bons, tá, sendo bem sincero aqui com vocês, se a gente pegar desde o começo do ano passado, pelo Goiás não foi bem, pelo Ceará também não, volta para o Coritiba nessa temporada, onde nem era o principal culpado pelo time, eu até manteria um pouquinho mais o Guto Ferreira, mas já não estava dando sinal, não estava dando sinal de melhora, parece que um técnico que meio que se perdeu nas suas ideias, nas últimas temporadas, e sempre treinando clubes com esse mesmo perfil do esporte, o Goiás, o Coritiba, o Bahia, o Ceará, já passou também pela Chapecoense em época de Série A, é um técnico sim interessante, experiente, conhece a Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu, por exemplo, preferiria a manutenção do Mariano Sosso. O Nelsinho Batista é outro nome também sugerido, vamos dizer assim, por alguns torcedores, o ídolo do Leão, 74 anos, voltou para a Ponte Preta nessa temporada, e tem contrato por lá até o final do ano, viu? Cinco vitórias em dez jogos até aqui, fazendo também uma recuperação da ponte na Série B, uma campanha de meio de tabela até o presente momento. A última passagem do Nelsinho Batista não terminou muito boa, né? no esporte em 2018, saiu xingando todo mundo, brigando com a diretoria, enfim, tinha seus motivos também naquela temporada. Desde que saiu do esporte, ele ficou no Caxiua Reisol até a metade, melhor dizendo, do ano passado, quando foi despedido, e acabou agora fechando com a Macaca. Ele foi o campeão em 2008 da Copa do Brasil com o esporte. Também tem passagens pelo Palmeiras, Cruzeiro, Goiás, São Paulo, Corinthians e Ponte Preta. Pode deixar sua opinião também sobre o Nelsinho Batista. Quais desses nomes até aqui são dados especulados que você aprovaria? E agora eu quero trazer uma lista de quais técnicos que estão dando sopa no mercado da bola, em opção também lá do México, que acho que seria uma muito boa para o Leão. Para você apostar nesse jogo do esporte contra a Ponte Preta, é na Esportiva VIP. O link no primeiro comentário fixado a partir de um real, via Pix, sem burocracia, e você encontra todas as odds nesta segunda divisão. Vitória do Leão contra a Ponte Preta, pagando 1,69 a cada real apostado. Um empate a 3,20. Vitória da Ponte Fora, 5,20. Vitória do Goiás contra o Amazonas, pagando 1,97. Do Havaí contra o Botafogo, 1,79. Empate entre América e Ceará, a 3,20. E vitória do CRB contra o Santos, 2,55. Essas e todas as outras odds na sequência, tanto dos jogos da Série B nesta próxima rodada, o finalzinho do primeiro tour, os jogos da Série A, o retorno do futebol internacional, é com a Esportiva VIP. Pegue o link no primeiro comentário fixado e coloque mais emoção nas próximas partidas do esporte. Então beleza, agora bora falar sobre aquela lista de técnicos que estão livres no mercado da bola. Vamos lá. Wenderson Moreira é um deles, Vanderlei Luxemburgo, Antônio Oliveira, Filipão, Antônio Carlos Zago, Fernando Diniz, Cuca e também o Jorge. Tem bons nomes dentro desta lista. Se pudesse escolher apenas um, só um desses, para comandar o esporte na sequência do ano, eu gosto muito do Cuca. A questão dele é que tem aquela polêmica, não vou entrar aqui no mérito agora, porque o YouTube é uma plataforma meio sensível, mas o Cuca teve toda aquela polêmica. No Atlético Paranaense acabou saindo também pela porta dos fundos. Não foi uma atitude legal dele ali também no furacão. Mesmo assim, é um técnico experiente, óbvio, muito caro, mas que tenho certeza que chegando no esporte conseguiria subir para a primeira divisão. Outro também com esse perfil de experiência, de bom nome, é o Vanderlei Luxemburgo. Só que os últimos trabalhos do Luxemburgo não foram bons. Tem um aspecto, já treinou o esporte, salvo engano, na temporada de 2016, 2017. É um técnico bom, sim, nessa questão, digamos, de pegar um time na metade do campeonato e chegar no seu objetivo final, que no caso do esporte é o acesso à Série A. Tem outros nomes mais jovens que até penso que poderiam ser interessantes, como por exemplo o Maurício Barbieri, só que hoje ele está lá no Juarez, Clube do México, tem contrato por lá até o final do ano que vem. Não é fácil, ele até começou de forma oscilante o campeonato mexicano. Enfim, eu sendo diretor do esporte, ficaria de olho também no Maurício Barbieri. E sobre técnicos mais jovens, ou até mesmo a contratação de outro gringo nesse momento, eu não seria a favor. Por quê? Porque existem opções boas, livres agora no mercado brasileiro, e o esporte precisa contratar um cara que já tenha passado por isso. Por que eu digo isso? Se chega outro e não engata em 3, 4 rodadas, e o esporte engata uma sequência ruim, a tendência de ficar naquele meio de tabela, aquele marasmo até o final do campeonato é muito grande. Então aquele técnico que já passou por isso é mais fácil, de levar o caminho do esporte rumo à elite. Há opções, tem o Fernando Diniz também, acho que é o melhor técnico brasileiro livre hoje no mercado, mas em termos financeiros é muito fora da realidade, para os clubes na Série B do Campeonato Brasileiro. O Filipão também técnico experiente, recebe também nessa faixa de um milhão de reais mensais, mas em termos de experiência também acredito que conseguiria cumprir o papel tranquilamente. O Antônio Oliveira, técnico português ex-Corinthians, Cuiabá, também acho bom, mas não é um técnico barato. Obviamente o Antônio Oliveira, eu não sei ao certo aqui quanto ele recebia no Corinthians, mas menos de 400, 500 mil reais, certamente não era. E tem o Jorginho, o Jorginho ex-Vasco, Atlético-Eliênense, Cuiabá, não seria o meu preferido também não, mas é uma das opções aí junto com o Zé Ricardo também, que está livre no mercado. Não procuraria esses nomes, tá? Barroca, Zé Ricardo, Jorginho, até o próprio Enderson Moreira, apesar que tem boas Série Bs, mas não, tá? Eu tentaria algo diferente. Se fosse para escolher só um desta lista, eu acredito que o Cuca é o melhor deles, tá? Mas em termos de precisar, digamos assim, um técnico para chegar e colocar esta casa em ordem, o Daniel Paulista seria sim uma excelente opção, né? Apesar que acho difícil ele deixar o CRB neste exato momento. E o Guto Ferreira não vem de bons trabalhos, apesar que também já tem essa experiência, tanto no próprio esporte quanto em outros clubes, com esta mesma pressão, né? Ou de escapar do rebaixamento, ou de chegar à Série A. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não concordo com a demissão do Mariano Sosso nesse momento. Esperaria pelo menos esses dois próximos jogos, né? Contra a Ponte Preta e o Santos. Dependendo até o jogo contra o Amazonas, o esporte precisa ganhar pelo menos dois desses próximos confrontos, principalmente jogando dentro de casa. O retorno, o começo do retorno, ele é mais fácil para o Leão também. Então depois ainda vai ter o Operar em casa, vai ter o Brusque fora, o Poritiba em casa, o Ituano em casa. Então, não sei, eu acho uma decisão um pouquinho precipitada, mas, volto a dizer, entendo esta preocupação da diretoria do esporte ao ver o time fora do G4. Entendo completamente. Só que a Série B é muito maluca. O Havaí começou lá embaixo, parecia que ia brigar de novo, não só contra o Z4, mas até mesmo na lanterna do campeonato. Engatou uma sequência maluca, chegou à liderança e hoje está na nona colocação. Então, assim, a Série B você não pode, principalmente nesse ano, se apegar a rótulos, a colocações. Por que eu digo isso? É muito fácil se iludir com duas vitórias e o time chega na segunda colocação e é muito fácil também se frustrar, achar que nada mais está funcionando numa sequência de duas, três partidas sem vencer. O próprio Goiás começa bem quando venceu o esporte, por exemplo, aqui na Serrinha. Estava na primeira colocação e hoje é apenas o oitavo colocado. Então, quer dizer que nada presta? Não. O Goiás está a três pontos do G4, o esporte está a dois. Então, eu penso que as diretorias, mesmo se tratando de clubes grandes como o esporte, o Goiás, o Coritiba, o Ceará, tem que ter calma em determinado momento. O Coritiba está numa situação mais desesperadora também desde o começo da Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também o que você pensa sobre esse assunto e qual seria a sua escolha. Combinado? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta na Esportiva VIP a partir de R$1,00 via Pix, sem burocracia, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!